Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Guilherme, Guilherme aqui e é o seguinte pessoal, nesse vídeo eu venho comentar pra vocês o que é Shadowban, o que é Shadowban, como você pegou Shadowban, o que acontece quando você está com Shadowban e como você vê e retirar o seu Shadowban. E eu venho listar tudo isso nesse vídeo, eu venho comentando com vocês sobre isso ao longo desse vídeo, que é um reagindo aleatório, então fique até o final porque foi muito divertido essa partida e acompanhe esse vídeo do começo ao fim porque eu explico tudo sobre Shadowban e daí eu mostro pra vocês também como vocês podem ver e tirar o Shadowban definitivamente da sua conta. E a única coisa que eu te peço é que você deixe o like e se inscreva no canal, assim você não vai perder mais nenhum conteúdo de Confedute como dicas, lives e outras coisas e se eu te ajudar também, não esquece de deixar aquele comentário que ajuda muito o engajamento do vídeo. E bom, eu já vou ficar aqui já pra esse pro player já acabar comigo... Isso, obrigado, obrigado. Agora a gente vai expectar aqui os aleatórios, eu acho que ele ficou com um pouco de medo de mim, eu, bom, é um exemplo, eu acho, bom, tudo bem. Vamos lá, vamos expectar o nosso primeiro colocação, o primeiro expectado. E é o seguinte, pessoal, nesse vídeo, como eu já falei nessa introduçãozinha pra vocês, eu venho comentar e ao mesmo tempo expectar aleatórios, então por isso que eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo, porque além de vocês saírem informados, vocês vão sair, né, com, bom, um entretenimento brabíssimo. A gente vai comentar e expectar esses aleatórios pra gente saber o que passa na cabeça dos aleatórios. Ele conseguiu... Ah, tá, eu acho... Mano, o que que foi isso que eu li na minha frente, mano? Ok, ok. Tá, a gente tá expectando o nosso primeiro pessoa aqui, e é o seguinte, pessoal, como vocês viram nesse título, eu vou explicar pra vocês o que é Shadowban, como você vê se você tá da Shadowban, se você consegue identificar a Shadowban. E, bom, Shadowban nada mais é do que uma suspeita de hack, né, você leva, você é suspendido do lobby principal do jogo. É meio que isso que significa o Shadowban, você é meio que colocado em quarentena dos lobbies. Tem um cara bem aí pertinho dele, mano. Aí, foi. Nossa, o cara deixou uma mina ainda. Uh, quase, hein. Mas tudo bem. Shadowban é o seguinte, você é meio que colocado em quarentena. Primeiro eu vou explicar o que é Shadowban, segundo, como você acabou pegando o Shadowban, e depois eu vou explicar pra vocês como vocês conseguem ver se você realmente tá de Shadowban, e depois como vocês conseguem remover esse Shadowban, beleza? Foi. Ok. A vingança é doce. Ok, pessoal, Shadowban é o que significa o seguinte, quando você é tirado do lobby principal do jogo e colocado em um lobby de quarentena, beleza? O que significa isso? Nossa, tem mais cara aí, realmente, esse é o lugar dos boosts, mano. E tem mais cara além desse. Tem muito cara aí, isso é muito bom pra gente ver essas rushações, e ver como esses pro players jogam aqui na ressurgência solo. Uh, carinha tá aí embaixo. Voltando ao assunto, Shadowban é quando você é tirado do lobby principal e colocado em um lobby de suspeitas, porque Shadowban nada mais é do que um lobby com suspeita de pessoas que usam hack. Sim, exatamente. Se você está num lobby de Shadowban, provavelmente a quantidade de hackers que você vai achar na sua partida vai aumentar muito, porque você... Uh! Ih, ele foi de base. E agora a gente vai assistir outra pessoa, o Enzito, brabo demais. Então vamos supor, eu fui mandado pra um lobby de Shadowban. Significa que eu não vou jogar com as demais pessoas, entendeu? Tipo, ah, se eu puxar uma partida solo, eu não vou cair com o Enzinho, aí com o Enzito. Eu não vou cair com ele, eu vou cair somente com pessoas que também estão com suspeitas de hack. Só que é o seguinte, a quantidade de lobbies que existem pra pessoa de Shadowban é extremamente menor. Sim, é extremamente menor. Então significa que provavelmente, sei lá, 90% das vezes, você só vai achar a partida gringa. Você não vai achar a partida BR, porque tem pouquíssimos lobbies de BR de Shadowban. E olha, já tem um cara ali já nas costas dele. Então não é que não exista lobbies de Shadowban BR, existe. A diferença só é que são muito poucos e geralmente não tem pessoas BR suficiente pra preencher um lobby inteiro de Shadowban aqui no Brasil. E geralmente, ou o servidor tá sendo utilizado já pra alguma partida, tem vários fatores que isso complementam. Mas como já é difícil achar a partida normal, a partida com o Shadowban é extremamente mais difícil. Então por isso que o Shadowban, 90% das vezes, você vai pra lobby gringo, tá? Você lá tá lá puxando, demora, fica lá puxando com partida com 200 de ping e você não acha partida. É um dos indícios que você está com Shadowban, beleza? Olha o carinho aí, brabo demais. Mas não se preocupa que no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem ver definitivamente se você tá com Shadowban ou não, beleza? E tá, beleza, você é mandado pro lobby de Shadowban. Mas tá, eu fui mandado pro lobby de Shadowban, o que significa isso? Significa que você só vai jogar a partida com lag. Então que tipo de pessoas você vai encontrar? Pessoas muito boas, que foram, bom, suspeitas de hack, então eles foram mandados pra lá. E realmente hackers, entendeu? Ou pessoas que usam glitz, glitz tipo extremamente roubados pra ter vantagem. Não um glitz de camuflagem, mas um glitz de atravessar parede. Pessoas ou que tem uma habilidade muito boa ou realmente pessoas ilícitas, né? Que usam programas ou glitz pra ter vantagem no jogo. E é o seguinte, tá, você vai entrar lá, então é extremamente o lobby mais difícil. E bom, esse é o Shadowban. Você é colocado em quarentena nesses lobbies. E esses lobbies são cheios de pessoas assim, beleza? Só que tem um porém, você não vai levar o Shadowban e jogar duas, três partidas e você vai sair desses lobbies. Não, infelizmente a gente fica preso, tá? Quando a gente leva o Shadowban, geralmente é uma grande tristeza. Porque o Shadowban dura de uma a duas semanas inteiras. Isso significa que você vai lá, vai pra esse servidor, já que é mais difícil, mais chato, lagado. E você é preso nesse servidor por uma a duas semanas. Isso é bem, bem chato, tá? Isso é muito chato. E o que que acontece? Você pensa, pô, mas eu não uso hack. Eu nunca fiz nada, nunca usei glitch. E a minha habilidade também não é das melhores. Por que que eu levei um Shadowban? E agora é onde entra o pulo do gato. Porque é o seguinte, a Activision, ela consegue com o anti-cheat detectar realmente pessoas que estão usando hack, ok? Porque, mano, você pegar 30, 40 kills numa partida, não é normal. Você, tua taxa de headshot ser extremamente alta, também não é normal, entendeu? Sua taxa de varação na partida, você matar um inimigo varado, também não é normal. Você matar 3, 4, 5 pessoas varado, já é suspeito. Então o próprio jogo, nessas circunstâncias, eles mesmo, o anti-cheat, te coloca no Shadowban. Mas tem o porém, que é o que me deixa com raiva, que me deixa triste. E, mano, vejo como a Activision não coloca tanto amor nesse jogo, porque não é possível isso. Porque é o seguinte, você tem como levar um Shadowban sem literalmente ter feito nada. Exatamente. E isso que é a chatice. Que é o seguinte, você ser denunciado. Sim, se você levar um grande número de denúncias, por mais que você não tenha feito nada, você é penalizado com o Shadowban. Então vamos supor que você matou um cara, e esse cara ficou com muita raiva. Ele tiltou e ficou bravo com você, porque você matou ele, provavelmente você podia estar camperando, ou simplesmente ele só ficou com raiva porque morreu pra você. Se essa pessoa pegar e ficar te denunciando, não ela, mas como outras também, você pode levar Shadowban sem ter feito nada. Isso é muito injusto. Então, sério, de coração mesmo. Se você joga Call of Duty e morre, você tem esse costume de ficar denunciando pessoas? Não denuncia. Você só está estragando a gameplay do seu amiguinho. Só denuncia se você realmente tiver uma suspeita. A denúncia está lá pra você ter suspeitas, ok? Uh, esse carinha foi de base. Então, mano, você viu um cara que estava com uma mira muito quebrada, muito suspeita, só dava headshot? Denuncia, tá bom? Você suspeitou, você realmente achou que ele podia estar de hack, ok? Mas se você morreu com um cara que está camperando e ele literalmente não fez nada, não denuncia ele, porque eu sei que você não gostaria de levar Shadowban também. Então, mano, fica de boa, não denuncia em vão, beleza? Só denuncia se você realmente suspeitar da pessoa, que tem cara ainda. Então, esse é o jeito que você pega Shadowban. É muito chato, beleza? E agora, como você pode saber que você é Shadowban? Primeiro eu vou dizer os indícios antes de mostrar a confirmação, beleza? Primeiro indício, você não acha partida, beleza? Mas isso pode ser outra coisa também. Se você conferir e não tiver de Shadowban, significa que a sua rota de internet está ruim. Se você está puxando partida com 200, 200, 200 de ping, fica uma meia hora puxando partida e realmente não acha, significa que a sua rota de internet pode estar ruim, ok? Você está com uma rota que, em vez de ela estar indo de direto da sua casa, sei lá, para São Paulo, que é geralmente o servidor do jogo, ela está lá passando para os Estados Unidos direto, não está vindo para cá, entendeu? Isso é muito triste. Ih, lá vai ele. Nossa, levou. Então, isso pode ser um problema de rota de internet, se você não estiver com Shadowban e estiver demorando muito para achar a partida. Mas como você pode saber se está com Shadowban? Um dos indícios é a demora para achar a partida. O segundo indício é partidas extremamente difíceis e com hacks, né? Você achar muito hack não é comum. Então, esses são os indícios. Demora muito para achar a partida, partidas extremamente difíceis, e você acabar eventualmente achando pessoas usando hack e glitch nas suas partidas. E acabando essa partida, na prática, eu vou mostrar para vocês, acabando essa partida, como vocês podem checar se você está de Shadowban ou não, beleza? Só terminando essa partida aqui que provavelmente vai acabar. Agora a gente está vendo o VGS, vamos ver se a gente vai expectar o vencedor. E só lembrando também que se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não citei nesse vídeo sobre o Shadowban, pode deixar nos comentários. Por favor, comente, assim eu vou saber o que você acha sobre isso, se você acha justo essas coisas de denúncia. Comenta sua opinião sobre tudo isso que eu disse nesse vídeo, se você concorda ou discorda. Sua opinião sobre se você já levou Shadowban, se você está de Shadowban, beleza? Comenta aí, compartilha sua experiência. Diz se você é uma daquelas pessoas que não sabia que denunciar em massa podia dar alguma punição para as pessoas, por mais que elas não estivessem fazendo nada. Você já levou Shadowban sem ter feito nada? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e o que você já presenciou nesse jogo, tanto no Arzone 1 também, porque as coisas são literalmente as mesmas coisas, tá? Vai ser denunciado, mesma coisa, literal, não mudou nada. E se é que a gente vai expectar o primeiro ou o segundo lugar, mano? Eu estava torcendo muito para esse cara, mano, mas agora ele... Não, não avança, não avança! Não avança! Rodaplate. Dá para rodarplate embaixo d'água. O cara está na vida. E ele ganhou! Bravo demais! Insano, a gente expectou o vencedor. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem conferir se vocês estão de Shadowban ou não. O que vocês vão fazer para ver se vocês estão de Shadowban sim ou não? A coisa que vocês vão fazer é que vocês vão vir aqui no Google e pesquisar Apelo Activision. Somente isso, vocês dão aqui um Pesquisar no Google. E aqui você vai no primeiro link, que é Activision.com, Apelo para o Banimento. Clica aqui, simplesmente isso. Aqui vai ter um botão de você fazer login com a sua conta. Como eu já estou logado já, é só clicar em Continuar. E aqui você vai clicar em Concordar e Continuar. E aqui vai aparecer informações da sua conta, beleza? Seu nick, seu e-mail. Meu e-mail está censurado por razões óbvias. E aqui vai estar o pulo do gato, né? O que a gente veio atrás. Que é o seguinte, não elegível para apelo. Significa que eu não tenho nada a constar na minha conta. Aqui está mostrando todos os jogos de Call of Duty. E nenhum, eu tenho nenhuma suspensão encontrada, beleza? Se você estiver com o Shadowban, esse verdinho não vai estar verde. Vai estar com o cinza. E aqui vai estar escrito bem assim. Sua conta está sob análise. Alguma coisa relacionada a isso. Significa, né, que você está com o Shadowban. E isso é muito triste. E para você saber que o Shadowban passou, vem aqui pelo menos uma vez por dia nesse site. E se estiver verdinho, significa que você foi tirado do Shadowban. E se você estiver com o Shadowban, que está demorando muito para passar, muito mesmo. Provavelmente aqui vai ter um botão de você clicar em apelo. E assim você vai poder mandar direto um e-mail para a Activision entrando em contato. E pedindo a remoção desse Shadowban. Às vezes funciona, às vezes não. Não custa tentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal, caso seja a sua primeira vez aqui, beleza? Aqui na playlist está aparecendo o vídeo de Warzone. Dois dicas, caso você queira melhorar no Warzone. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui! Fui!